É Eu fico só num botequinho Vão pedindo balde de bordeais E eu no corotinho Aí vem um gênio Que descobriu um drink pra mim Não sei se ele é da NASA Mas é o inventor do Shadatim Aí vem um gênio Que descobriu um drink pra mim Não sei se ele é da NASA Mas é o inventor do Shadatim Acertei! Essa é a hit! É Você acha que sabe o que é sofrência É porque não se juntou a mim Enquanto os outros vão pra balada Eu fico só num botequinho Vão pedindo balde de bordeais E eu no corotinho Aí vem um gênio Que descobriu um drink pra mim Não sei se ele é da NASA Mas é o inventor do Shadatim Aí vem um gênio Que descobriu um drink pra mim Não sei se ele é da NASA Mas é o inventor do Shadatim Foi a melhor coisa que ele inventou pra mim Não sei mais o que é sofrência Do corote criou o Shadatim Não sei mais o que é sofrência Do corote criou o Shadatim Do corle do Shadatim E eu me deixei